Eu to passando mal já O que que você comeu? O que que você comeu? Pimenta Ai, caraca meu Pé de água, pé de água Você é malagueira, me dá água É malagueira Ai, me dá Olha o neném Olha o neném do meu lado Você é filho do capeta Eu sou filho do capeta Mas agora ele vai dar Vem cá, rapaz Olha pra aqui Olha pra aqui Eu to passando mal já Qual é macaco? Você é bravo Eu mandei um machigar primeiro Pimenta Pimenta água Eu to passando mal Agora melhora ou piora Me arruma uma água aí Me arruma uma água aí, cara Eu to morrendo Da água Eu machiguei a pimenta Foi na onda esse cara Tomou a cachaça de cima não? Tomou a cachaça de cima não? Aí eu larguei Isso aqui é verdade Para aí, rapaz Tá fudido Porra Ai Aonde é menorzinho? Ei Caralho, meu Eu vou embora, eu vou melhorar pro bar Pô, ainda tá ardendo aí Tá ardendo minha boca? Ah Ah Eu to passando mal Pé 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 Pô 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 na hora sua Pega fogão aí Lá Pega fogão aí Pega fogão aí Pega fogão lá Pega fogão Pega fogão Pega fogão Pega fogão Pega fogão Pega fogão Deixa eu melhorar Vai cá Eu vou melhorar Ai Ai Não, agora Açúcar 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 Não, bota a colher de açúcar na boca Janéu atoms Abre a boca dele bota a colher de açúcar Abre a boca Abre a boca Abre a boca Não Abre a boca Fala açúcar Fala açúcar agora, fala Fala açúcar Ah, não saiu babaca Fala assim, eu sou um otário comi uma pimenta Fala macaco Toma não